A Polícia Civil, Luiz, por meio da 18ª Delegacia de Polícia lá de Parnamirim, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e a Força Aérea Brasileira, conseguiram identificar o motorista que atropelou aquele militar da aeronáutica. Esse caso aconteceu no último dia 24, no sábado, último final de semana que passou. O militar da aeronáutica estava realizando ali uma caminhada, as margens da BR-101. Ele fazia esse exercício diariamente, e ele caminhava ali do lado do meu fio, onde muitos caminham, não é só na BR-101 não, é aquela caminhada, aquele exercício que muitos fazem. Aí eu vi as imagens, o cara parece que foi cortar outro carro e tirou a vida do pobre do militar, não socorreu e disse que não viu. Ele resolveu fazer uma ultrapassagem pelo canteiro da BR, né? Já é errado aí a forma onde ele tentou fazer a ultrapassagem. Segundo ele, não viu o militar, acabou realizando o atropelamento, não parou para prestar socorro. Não prestou socorro, não viu o militar, o carro vai dele amassado e ele não viu nada. Aí ele levou o flagrante e se apresentou. Se apresentou. Esse carro estava escondido em um condomínio. Meu Deus do céu. Após uma denúncia anônima ter chegado para a Força de Segurança Pública, foi identificado o local. Ele se apresentou na delegacia, na 18ª. O condutor tem 39 anos, se apresentou à autoridade policial na sexta-feira. Ele admitiu em depoimento que estava dirigindo o veículo, mas negou ter percebido aí o atropelamento. Ele negou ter, disse que não viu aí o momento que atropelou o militar. Fizeram algum exame de audição dele, ver se ele escuta, se ele é cego, se ele é doido. Fazemos exame, porque não é possível. No outro dia... Ele é tão inteligente que sumiu, o carro ficou escondido, aí depois que ele viu o flagrante o cara chega dizendo que não se lembra de nada. No outro dia todo estava sendo noticiado em tudo que era... Em todo canto e mostrando a maneira perversa... Ele não viu também, é. Só agora, na sexta-feira... Depois que ele viu o flagrante, orientado, né? Pelo advogado, com certeza. É, e lamentar. Agora, a vida do homem que já está enterrado e a família chorando e sofrendo. E qual é a punição desse homem? Nada, foi solto? Levou o flagrante, né? Foi ouvido e liberado aí. Meu Deus do céu. Vai esperar a conclusão do inquérito policial, é... Vai responder em liberdade. Quem morre é que perde. Infelizmente... Quem morre é que já está debaixo da terra, a família chorando, perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o sobrinho, perdeu tudo, e acaba em liberdade porque não viu. Meu Deus do céu. Só Jesus na causa. Ou esses deputados federais e senadores que tudo atrás da... Falando em campanha política, querendo dizer... Por que não muda essas leis em Brasília que é caduca e o povo está se prejudicando? Não é para fazer o mal não, é para fazer a justiça. Como é que o cara vai... Corta por um estacionamento em cima quase do meu fio, tira a vida de um pai de família, de um homem de bem, esconde o carro, foge e se apresenta dizendo que não viu nada e está solto? Olha só... Que dê essas leis? Nós temos imagens aí. Como ficou o carro dele, né? Um pedaço do para-choque ficou no local do atropelamento. Então, desde o dia desse acidente que o carro estava guardado na garagem do condomínio. Então, a polícia militar, a polícia civil, a aeronáutica, nesse brilhante trabalho, conseguiu identificar o motorista que se apresentou. Acontece muito, né? O motorista, um condutor, quando se envolve em acidente, livrar o flagrante. Em outros casos também, livra o flagrante, depois se apresenta com o advogado e fica em liberdade. Acabou-se. E quem perdeu que está enterrado e a família está chorando, não recupera mais nunca, né? Vamos aguardar o desfecho desse carro. Desse caso, na verdade, né? O acostamento ali, o cidadão tentou usar para fazer essa ultrapassagem e acabou atingindo... Vergonhoso isso. Não é culpa da nossa justiça, não. São as leis que estão caducas, ultrapassadas e ninguém trabalha para mudar. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Mais uma câmara de segurança de um estabelecimento lá no Santa Catarina. Uma pastelaria registrou a ação de um sujeito, viu, Luiz? Olha só, ele caminha e se aproxima do portão dessa pastelaria. O rabo fino, né? E tenta abrir o portão nesse primeiro momento. Para quem está no YouTube, são as imagens do ladrão agindo na madrugada. Agora ele retorna. Olha só o momento que ele vai arrombar o portão. Olha só. Eita, caiu por cima dele e o bicho era para ele. Ele se lascou daí, né, rapaz? Se as câmaras de segurança registraram toda a ação, em seguida, não tem aí a continuidade, mas ele entrou no estabelecimento, Luiz, levou aí um vasto material dessa pastelaria. Esse canal, ele ia roubar, ele queria abrir a porta de vidro. Tentou e não conseguiu, foi toda a força puxando. Quando aí ele foi para o outro portão, como ele viu que era mais possível, até caindo por cima dele, mas ele arrancou para poder roubar. Ah, ladrão do cu sujo, do diabo! A polícia está à procura aí, na pessoal do quarto batalhão, quem tiver informações. Foi de solidariedade, né? Isso, é. Ali em Santa Catarina. Santa Catarina. Olha a cara dessa vergonha aí, ele está com uma cara lisa, viu? Cínico. Quem souber, denuncie. 190181 para pegar esse caba de peixe, que você é um ladrão. Amanhã pode ser seu comércio, a sua casa. Vizinho, o muro ali da IFRN, naquela região por ali. Ah, rapaz. É uma pastelaria. Cidadão acabou tendo alguns pertences subtraídos. Olha só. A cara do... A facilidade que esse cara tem, com a mão mesmo, com a mão, derrubou o portão desse estabelecimento, deixando prejuízo. A polícia trabalha feito um doido, o povo denuncia para ajudar, prende e solta no outro dia, e ninguém muda essas leis. As leis é da brecha, né? Para quem quer cometer esse tipo de crime aí. Na verdade, aí é uma fábrica de salgados, né? O pessoal aqui... É uma fábrica do... Acho que ali é Solidade 2. Solidade 2. É Solidade 2 mesmo, viu Luiz? Solidade 2, é. O Genaro Massas é uma fábrica de salgados ali, que foi vítima desse arrombamento. Ele deve ter levado um bocado de salgado, viu? Para vender por aí, trocar por droga, provavelmente é um usuário. Coloca novamente, Cato, as imagens aí, para quem está no YouTube, conhecer esse sujeito, ligar para o 190, ou 181, porque o cara na madrugada está aproveitando para realizar arrombamentos, para dar prejuízo a cidadão de bem, aí na Zona Norte de Natal. O cara está dizendo aqui, Ramon Brito está dizendo que é vizinho ao muro da IFRN. Isso, isso. Ali mesmo. Olha aí. a facilidade que o cara teve, né? O portão não cai por cima dele. A rua deserta, agora a cara dele não tem nada aí, está limpa, nítida, para você ajudar a polícia a prender as cabas de pia. Meu medo é que quando prende, depois de três, quatro dias, chega o advogado e livrou o flagrante, o filho da mãe vai roubar de novo, né? Vai roubar de novo. Então, mas a polícia está aí para fazer a parte dela e tirar a circulação, né? E fica quase em frente aí, e tem uma companhia do policiamento rodoviário estadual. Para você ver a ousadia desses criminosos, né? Tem uma companhia da polícia, do policiamento rodoviário estadual quase em frente aí, bem próximo. Mas nem por isso... Não, se denunciar, a polícia pega. Está aí a cara dele nítida. Quem está vendo no YouTube, vai nem... Eita, é fulano. Olha a cara limpa dele aí. Esse cínico, você é vergonha do consumo. É questão de tempo para a polícia chegar e conseguir realizar a prisão. É questão de tempo. Obrigado.